Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua atenção e pela tua companhia aqui em mais um tutorial exposto no canal. Eu sou o Luciano Vianna, para quem não me conhece. Eu quero falar hoje a respeito de dois modos que são muito utilizados aqui no Blender 3D. Estou voltando aqui as minhas atividades e vamos começar aqui com alguns fundamentos básicos sobre o Blender 3D. Eu vou usar a versão 4.20 para explicar a vocês dois modos importantes de trabalho para quem está começando o Blender 3D. Trata-se do modo chamado Objeto e do modo chamado Edit Mode, que é o modo de edição. Quando nós iniciamos a nossa área de trabalho, vocês vão perceber que ela é formada por três objetos. Se vocês usarem o zoom do mouse aqui, vocês vão ver que nós temos uma câmera, temos uma lâmpada e temos um objeto colocado aqui como objeto inicial para modelagem, que é o cubo. Vocês vão ver esses três objetos nessa outline, que fica aqui no canto direito superior. É aqui que estão esquematizados todos os objetos posicionados aqui na área 3D. Para poder habilitar a visão de cada objeto desse, eu tenho esse olhinho e essa câmera. Isso permite que eu habilite ou desabilite a vista desses objetos, tanto no modo Viewport, como em qualquer modo que eu precise aqui. Então, se eu vier aqui, clicar no olhinho da Light, vocês vão ver que a lâmpada vai sumir. Se eu clicar no olhinho da câmera, vocês vão ver que a câmera vai sumir. Mas esses objetos só vão sumir na Viewport, que é essa área aqui 3D. No momento da renderização, esses objetos irão ter influência sobre a renderização do processo. Então, se eu selecionar o cubo aqui e ocultá-lo, eu oculto ele da Viewport. Mas se eu der um render, repare que na hora da renderização, o cubo vai aparecer. Por quê? Porque eu não desabilitei aqui a visualização desses objetos pelo modo chamado render. Por isso que tem essa câmera aqui, tá certo? Então, se eu vier aqui agora, desabilitar o render, quando eu der o render novamente aqui em cima, vocês vão ver que agora eu não tenho mais a câmera aparecendo. Aqui na Outline, eu tenho a esquematização dos objetos e tenho como fazê-los aparecer, tanto no modo render, como aqui na área, que é a nossa área 3D. Eu vou ocultar por enquanto só a luz e a câmera e vou deixar somente o objeto cúbico. Na nossa área de trabalho aqui, chamada 3D Viewport, ou podemos chamá-la de 3D View também, nós vamos ter alguns modos que são apresentados nessa janelinha que fica aqui no canto superior esquerdo. Vocês vão ver o Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint e o Textury Paint. O que vai nos interessar aqui são esses dois modos, pois são os modos que nós mais utilizaremos durante esses processos de fundamentos básicos do Blender. O modo Object Mode vai nos permitir trabalhar o objeto por um todo. O que isso quer dizer? Quando eu transformo o objeto, eu tenho alguns elementos ou recursos ou ferramentas, como podemos chamar, que vão permitir eu deslocar esse objeto nessa área espacial que vocês estão vendo aqui, vai permitir eu rotacionar ou fazer a escala do objeto. Eu tenho condições de fazer esse tipo de processo no objeto por um todo. Então, se eu seleciono esse objeto cúbico, quando eu seleciono, por exemplo, aqui o Move, vocês vão ver que vai surgir um conjunto de setas aqui indicando os eixos que são representados nessa bússola que fica aqui no canto superior direito. São os eixos X, Z e Y. O Z é a seta azul, o Y é a seta verde e o X é a seta vermelha. Então, quando eu falo que eu quero deslocar o objeto pelo eixo Z, eu sei que a seta azul é que vai me permitir eu fazer o movimento desse objeto. Então, eu encosto o cursor do mouse sobre essa seta, pressiono o botão esquerdo e posso arrastar para cima ou para baixo. Este é o eixo Z que fica oculto aqui na área espacial. Vou dar o CTRL Z para retornar. Se eu quiser deslocar ele pelo eixo Y, eu venho aqui e movimento o objeto somente pelo eixo Y. Vou dar o CTRL Z. Se eu quiser movimentar o eixo X, eu movimento pelo eixo que representa a coordenada vermelha, que é a coordenada X. Essa modificação que eu faço junto ao objeto vai ser feita no objeto por um todo. Repare que quando eu movimento, eu estou movimentando o objeto por completo. Se eu mudo aqui para Rotate, eu tenho em verde setas indicativas, círculos com cores que representam as mesmas coordenadas. Se eu quiser rotacionar esse objeto pela coordenada Y, que é a linha verde, eu tenho que selecionar o círculo verde colocando o botão do mouse, ou a seta do mouse, como podemos chamar, sobre o círculo verde, pressionamos o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado, nós arrastamos o mouse para fazer a rotação do objeto pelo eixo, que é chamado o eixo Y. Vou dar o CTRL Z. Se eu quiser pelo eixo X, que é o vermelho, eu encosto o cursor no círculo vermelho, pressiono o botão esquerdo e rotaciono pelo eixo X. Então, é assim que funciona. Se eu quiser nele por um todo, eu posso simplesmente selecionar o círculo branco, porque aqui ele vai fazer a transformação através dos três eixos ao mesmo tempo. Então, encostando no círculo branco, pressiono o botão esquerdo, eu estou rotacionando o objeto para a direção que eu quiser, respeitando aqui o nosso eixo, que é o eixo livre. O que diferencia, então, o modo objeto do modo Edit Mode? Quando nós apontamos o mouse aqui para essa janelinha aqui, onde tem o Object Mode, clicamos, vocês vão ver que existe a possibilidade aqui na 3D Viewport, que é a área 3D, de mudarmos a forma de trabalhar com esse objeto. Eu posso trabalhá-lo pelo modo de edição. Quando eu seleciono o Edit Mode, vocês vão notar que vão surgir uma diversidade de ferramentas, que são as ferramentas do modo de edição, que estão aqui ao lado. Essas ferramentas, se vocês selecionarem aqui, com o cursor aparecendo com duas setinhas, pressionarem o botão esquerdo, vocês podem arrastar esse painel e vocês vão ver o que cada ferramenta dessa aqui representa. Eu posso usar o scroll do mouse para rolar, com o cursor sobre a janelinha, eu uso o scroll do mouse para cima ou para baixo, eu rolo as ferramentas existentes aí para eu trabalhar no modo de edição. Se eu quiser espremer, se eu quiser ficar com os ícones, basta eu encostar o cursor até ele virar novamente uma setinha dupla, pressiono o botão esquerdo, arrasto, posso deixar nesse formato para ver todas as ferramentas ou posso espremer um pouquinho mais para fazer com que ele fique mais fino e me dê mais área. O que é que diferencia? Eu vou olhar aqui a vista em modo Airframe, vocês vão ver que esse objeto, ele é formado por sub-objetos, que nós vamos trabalhar através desse painel que está aqui em cima. Cada um desses ícones aqui em cima, nesse canto superior esquerdo, onde tem as ferramentas chamadas Select Mode, vocês vão ver que eu tenho a opção de selecionar os vértices do objeto, que eu tenho como clicar os pontinhos que são os vértices do objeto. Eu posso usar as ferramentas de rotação e escala para poder alterá-los. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso deslocar esse ponto e criar uma nova forma aqui diferente junto ao objeto. Vou dar o Ctrl Z, tá? Se eu quiser agora selecionar a opção Edge, eu uso a tecla 2, que é o atalho, ou então clico aqui em cima. Selecionando, eu tenho como mexer a aresta do objeto. Se eu quiser agora selecionar a face, eu posso usar a tecla de atalho 3, ou então clico aqui em cima. E aqui eu posso selecionar qualquer face e movimentá-la do jeito que eu quiser aqui, transformando esse objeto a partir dos seus sub-elementos. Lembra vocês que aqui em cima também estão todos os menus da área chamada edição. Vocês vão ver o View, que é o Visualizar, Select, Adicionar. Eu só tenho como adicionar aqui no modo de edição, pessoal, apenas objetos no formato de Mesh. Então todas as Meshs que eu tenho lá ativas vão aparecer aqui nesse modo chamado Edit Mode. Aqui eu não posso adicionar curvas ou outros objetos, tá? Aqui vocês vão ver a opção Mesh que permite eu ter ferramentas para transformar a malha desse objeto. Tem vários tipos de ferramentas aqui que podem ser utilizadas. E aqui nós temos os menus para trabalhar com os vértices, com as arestas e com as faces. Esses mesmos menus podem ser acionados com o cursor na área. Olhem que cada início de palavra dessa aqui, desse menu, representa uma letra. O vértice é o V, o Edge é o E e o Face é o F. Então se eu vier aqui com o cursor na área e usar o Ctrl V, eu estou abrindo o mesmo menu que aparece lá em cima, que é o menu de vértice. Se eu, por exemplo, usar o Ctrl E, eu estou abrindo o mesmo menu Edge, que é o que está lá em cima, que é o menu de arestas. Se eu, por exemplo, usar o Ctrl F de faca, eu estou usando o mesmo menu Face, que é esse menu que está aqui em cima, tá certo? Aqui vocês vão ver as ferramentas que vão aparecer tanto aqui no modo Edit Mode, como lá no modo Object. E vocês vão ver que eu tenho aqui as opções de fazer com que todos os itens que aparecem nessa área 3D apareçam ou desapareçam. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu fico somente com o objeto por um todo. Eu vou usar aqui o modo Sólido e todos os itens que integram a área vai subir, como se ele fizesse uma limpeza na área. Para eu voltar, eu clico aqui novamente. Aqui, clicando nessa setinha, eu tenho como abrir e fazer com que esses itens apareçam ou desapareçam com ajustes individuais. Aqui eu tenho como mudar para o modo Airframe, para o modo chamado Sólido, para o modo Material e para o modo renderizado, que é a renderização em tempo real. É aqui que a gente vai ver os efeitos de luzes ocasionados em modo real na nossa área 3D. Bem, voltando ao modo Object, como eu disse a vocês, aqui eu posso trabalhar o objeto por um todo. Então, se eu quiser rotacionar, rotaciono ele por um todo. Eu não tenho como rotacionar uma aresta, uma face ou um vértex do objeto. Se eu quiser escalonar, é a mesma coisa. E se eu quiser mover, é a mesma coisa. Outro detalhe interessante aqui é que a gente pode usar duas teclas de atalho que vão permitir a gente ocultar ou desabilitar tanto o menu que está na esquerda como o menu que está na direita. Exemplo, se eu usar a tecla T, eu desabilito a visualização das ferramentas dessa área aqui, que é o modo objeto. Se eu clico a tecla T novamente, eu habilito a visualização. Se eu quiser aparecer a barra oculta que fica à direita, eu uso a tecla N de navio. Ele habilita a barra. Se eu usar a tecla N, eu desabilito. Outra forma também, como eu disse a vocês, é que eu tenho como usar essa bússola aqui de cima, onde eu encosto o cursor do mouse, e aqui eu posso movimentar fazendo o giro orbital. Se eu quiser ver o objeto por eixos ortográficos, eu clico nas coordenadas representadas aqui. Aqui eu estou vendo o objeto por cima, que é como se fosse a vista ortográfica superior. Aqui pela vista ortográfica direita, se eu clicar novamente no vermelho, eu clico na vista ortográfica esquerda. Se eu clicar no menos Y, eu estou vendo a vista frontal ortográfica. Se eu clicar novamente aqui no Y, ele vai para a vista, que é a vista de costa ou de fundo ortográfica. E se eu clicar aqui, eu estou vendo o objeto como se fosse pela parte inferior dele. Então, nessa bússola aqui, eu posso movimentar para colocar o nosso visual da área 3D Viewport, do modo que eu desejar. Aqui eu tenho como encostar o cursor sobre essa lupinha, pressionando o botão esquerdo, eu aproximo e afasto o objeto. A mãozinha eu arrasto a área e aqui eu tenho como ativar a vista de câmera e aqui eu tenho como travar essa vista de câmera. Se esse cadeadinho aqui estiver aberto, quando eu movimento, a câmera vai acompanhar o movimento que eu fizer aqui no mouse. Porém, se eu clicar aqui no cadeadinho, é como se eu tivesse travado a câmera e eu consigo mexer na cena da melhor forma que eu quisesse, sem interferir na posição da câmera. Clicando aqui, eu saio da vista de câmera. Além desses dois modos, eu queria dizer a vocês que nós temos outros modos que podem ser trabalhados na nossa Viewport 3D, que é o modo chamado Sculpt Mode, onde nós vamos ter ferramentas de escultura para trabalharmos aqui na Viewport. O modo chamado Vertex Paint, que é a pintura de vértices, onde temos outras ferramentas. Temos o modo Weight Paint, que é a pintura de peso. E temos o modo chamado Texture Paint, que vai nos permitir trabalhar aqui na Viewport, pintura de textura. Mas o que vai nos importar logo de imediato aqui, nesse início de aprendizado, é entender o modo Object e o modo Edit Mode. Lembrando a vocês que nós podemos, para mudar de um modo para o outro, usar uma tecla de atalho bem prática, que é a tecla Tab, do nosso teclado do computador, notebook. Então, se eu quiser modificar aqui a minha área para o modo de edição, de modo rápido, eu venho aqui e uso a tecla Tab. Eu vou já para o modo de edição. Estão aqui as ferramentas de edição. Se eu quiser utilizar a tecla Tab novamente, eu volto para o modo Object Mode, de modo automático. Outra forma que eu tenho é vindo aqui em cima. Vocês vão ver que eu tenho o formato Layout, onde eu vou estar aqui com Object Mode. Então, eu posso clicar aqui em Modeling, onde eu tenho já o modo de edição, de modo prático. Voltando ao Layout, eu já tenho aqui a nossa Viewport, no modo Object Mode ativo. Então, são algumas formas que nós temos, de entender como usar esses dois modos que são imprescindíveis para a gente trabalhar aqui com a modelagem de objetos no Blender 3D. Até o próximo tutorial e obrigado pela atenção de cada um.